Isso é uma porcaria virtual que está aí. Ou seja, o que é uma rede social? Ela reflete o estado de consciência de uma sociedade. Como a sociedade é um bando de merda, o que rola na internet? É um bando de merda, né? Vocês estão me entendendo? O que acontece? As pessoas querem vender o que para você? Vocês estão me entendendo? Então, na verdade, tudo é reflexo do interior do ser humano. Se a rede social é isso que você está vendo, é exatamente o que o ser humano está buscando, o que ele mais precisa de atenção. Porque a rede social não vem fazer um negócio que a televisão fazia lá atrás e o cinema fazia lá atrás. É para encher vazio das pessoas. Sabe o vazio das pessoas? As pessoas não conseguem ficar sozinhas com elas mesmas. Então, todas as vezes que elas têm um tempo vago na vida delas, elas procuram entretenimento. elas procuram se distrair, porque elas não podem ficar em contato com o vazio, com a realidade delas. Então, a sociedade precisa tirar essa pessoa. Porque senão ela entra em depressão, entra em angústia, não sabe para onde ir. Então, com o advento, eu ficava do lado do rádio, escutando o rádio. Na época do jornal, todo mundo, todo mundo comprou o jornal, ficava horas lendo o jornal o dia inteiro. Era a distração dos caras. Era a fome de social. Era a mídia social da época. Depois, o rádio. Todo mundo ficava grudado no rádio. À noite, eu lembro, eu lembro quando eu era piquititico, não tinha TV na minha casa, mas tinha rádio. Então, todo dia, sete horas da noite, depois da hora do Brasil, sentava lá, escutando novela, tinha novela pelo rádio. Sabe? Tinha programa de música, escutava samba, chorinho. E aí, eu só dormi lá para as onze horas da noite. E ficava tudo na beira do rádio, escutando rádio. Entendeu? Aí vem a TV. A TV era um puto assalto nisso daí, né? A mídia da televisão, você via as pessoas, tinha transmissão ao vivo. Você sabe que as primeiras TVs, eles não tinham inventado o gravador, sabia? O gravador de imagem. Não existia, então toda a programação tinha que ser ao vivo. Tinha que ser ao vivo. Novela ao vivo, teatro ao vivo, tudo era ao vivo. porque você não tinha inventado o gravador que o pessoal chama de videotape, por exemplo. Não existia videotape na época. Depois foi inventado, tal, aquela coisa. Mas, né, o encosto não está na internet, o encosto não está ao nosso redor aqui. Aquilo que você vibra, você atrai. Né? Você está entendendo? Mas é isso aí. É fruto de uma mudança. A gente saiu da televisão, agora foi para a mídia social. E se você bobear, ela vai ser totalmente controlada, ela vai ser totalmente de... Como é que fala? Ideolizada, ou idiotalizada, tudo que se fosse fazer. Cheio de ideologias, né? As pessoas vão ser cerceadas. Por exemplo, na China hoje. Hoje, na China, os pessoal estavam reclamando que o chinês bloqueou. Ninguém pode mandar mensagem de voz mais. Mensagem de voz, conversar. Elas controlam, o governo controla o que você vai consumir, o que você vai dizer, o que você vai falar. Então, isso é ideologia em cima da mídia social. É um controle. Não tem uma liberdade para fazer as coisas. Até que ponto nós vamos ter liberdade? Né? Né? Inscreva-se em nosso site. Inscreva-se em nosso site.